O mês de março começa com música ao vivo no palco do Radar, reportagem nos estúdios de Porto Alegre. A gente recebe as bandas Maquinária, Dan Lan e Humberto Gessiger. E em uma série de três episódios, a gente mostra diferentes estúdios da capital. Radar, de segunda a sexta, seis e meia da tarde e também no site da TVE. E em uma série de três episódios de Porto Alegre,